Aí lá vai ele Tocou pra escolher pegar a tira zaga Aí lá vai ele Agora ele Ele sabe o nome do menino É o seu nome também não Aí lá vai ele Eu vou ver esse menino Esse aqui é de juteira preto pequenininho Rache de coelho já Tome Aí pago Aí pega a tira Aí ele Ele vem Pitoco Pitoco Tocou pra David David Tocou pra Ah não Pabllo Aí Pabllo perdeu a bola Aí a gente farou pro fundo O cara da escolha pegar Aí ele Ele vem Ele vem partir no fundo o David Aí ele O time de azul Aí vem Aí pega Aí o Tchê Tocou pra David Vai tocar pra Pablo Vai tocar pra Pablo E roupa Vai É a maior falta eu quero É o negócio de pegar ele no off Ai meu Deus É o negócio de pegar ele no off como um Tchê Tá Deira goleira Ai Dei 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 E aí, gente, você está indo. Eu tenho uma derrapada Essa derrapada é só besteira Deis um demais Ela é a primeira Por que você não vai para a final da equipe para filmar? Você me bota Eu sou de lá na final da equipe Você me bota que eu tenho jogo de sublinhos Cali! Cali! Cali!